por este caso ou por qualquer caso outro, análogo a este. A CGTP quer um aumento do salário mínimo nacional para os 600 euros. Já no próximo ano é uma das exigências que constam da carta reivindicativa que é hoje aprovada no Congresso da Central Sindical. Há outras reivindicações, a diminuição da carga fiscal sobre rendimentos do trabalho, a revogação imediata da sobretaxa de IRS e também o desagravamento do IVA e do Imposto Municipal sobre Imóveis. Neste segundo e último dia do Congresso da Intersindical, Arménio Carlos vai ser reeleito secretário-geral da CGTP. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, vai estar presente no encerramento deste encontro. Jornalista Patrícia Caracela acompanha este Congresso numa altura. Patrícia, em que os trabalhos já vão a meio? É verdade, Sandra, boa tarde. Nesta altura estamos a meio desse segundo dia de trabalhos do 13º Congresso Nacional da CGTP. Ele encaixa alguma das medidas e reivindicações da CGTP para os próximos anos. O salário mínimo nacional aumentado já no próximo ano, em 2017, para os 600 euros e havendo depois um aumento todos os anos. É essa uma das exigências da CGTP. Antes de termos ido para a pausa para almoço, que é nesse momento que nos encontramos no Congresso Nacional, por isso as mesas vazias, antes dessa ida para almoço, os delegados votaram, dirigiram-se às mesas de voto e iniciaram então a eleição para o Conselho Nacional para os próximos quatro anos. Temos Conselho Nacional que conta com a reeleição de Arménio Carlos como secretário-geral da CGTP, um dado que é quase certo. Arménio Carlos que, sendo apresentado esses resultados por volta das 17 horas, irá encerrar os trabalhos com um discurso. E nessa altura então são esperados vários representantes dos partidos. Ouvimos já dizer, Sandra, que vem então Catarina Martins, vai marcar presença, a líder e coordenadora do Bloco de Esquerda, mas não será a única. Já ontem foram vários os representantes dos partidos de esquerda aqui presentes neste Congresso. Deverá isso novamente acontecer. Não sabemos é quem vem em representação, quer do PCP, PS ou Partido Os Verdes. O certo é que Catarina Martins vai marcar presença neste encerramento do Congresso Nacional. que marcará e terminará com essa reeleição de Arménio Carlos à frente da CGTP para os próximos quatro anos. Julissa Patrícia Caracela, acompanhar-se o Congresso da CGTP em Almada.